A Amazônia brasileira A PIB, estamos aqui nós mulheres Numa comitiva para defender a Amazônia Nós somos a Amazônia E estamos sempre na Amazônia É nossa casa Então é defender Nós trazendo alegria A floresta para a COP26 Somos amazônidas O prefeitório não está do nosso lado Ele incentiva que a população indígena É quanta amazônia que tira mais ouro da terra Da sua própria terra Então a violência está muito grande E aumentou muito depois desse governo Se chama Jair Bolsonaro Porque ele incentiva cada vez mais Falando da Amazônia Falando do nosso território Desmascarar a notícia que chega aqui Desmascarar o governo que chega aqui Dizendo que está defendendo o meio ambiente Que está defendendo os povos indígenas Isso é mentira Eles nunca defenderam Se é forte para defender o clima Eles demarcavam a terra indígena Eles é... Também ele respeitava O direito dos povos indígenas Eles não inventavam a mentira Tem que chegar e falar a verdade E nós estamos aqui Contrapor a fala desse governo genocida Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti